se não der pra você dar glória você dá e toma um copo d'água depois melhora eu imagino o José dizendo eu prefiro cárcere aí, amanacandaraia aí, xaramacandaraia irmãos, eu vou falar porque minha língua não aguenta irmãos, eu não aguento minha língua não aguento, eu não aguento eu tenho que falar eu tô olhando o crente separando e casando o crente separando e casando e tem alguns que separa a casa de novo e coloca no Facebook uma foto e alguém curte e diz seja feliz, você merece muito bem, querida separou e casou de novo e alguém curtiu e outro dia eu disse se Deus fosse curtir essa foto o que Deus diria? se Deus fosse comentar a foto de alguém que separou e casou de novo qual seria o comentário? aí veio na minha mente o comentário que Deus faria Deus ia clicar lá no Face e comentar e Deus descrever assim porque eu sou testemunha contra ti porque foste infiel a mulher da tua mocidade porque eu odeio repúdio e eu abomino o divórcio eu odeio repúdio e eu abomino o divórcio eu odeio repúdio e eu abomino o divórcio só que eu estou pregando eu estou pregando para uma geração que aplaude aquilo que é errado eu estou pregando para uma geração que aplaude aquilo que é errado irmão e eu disse hoje para uma irmã dentro da aeronave para a esposa do pastor Cleomar lá de Rondonópolis eu disse para ela irmã eu prego para uma geração que prefere começar algo novo que reconstruir aquilo que é velho sabe por que igreja? porque reconstruir dá muito mais trabalho que pegar algo novo preferem fazer uma família nova que lutar pela família que está acabando preferem mudar de igreja que lutar para servir a Deus em santidade onde Deus plantou preferem montar o ministério que sujeitar a autoridade que Deus levantou uma geração que prefere buscar algo novo que lutar pelos seus princípios por aquilo que Deus lhe deu família não é descartável família não é algo que se troca família não é algo que se barganha ore pela tua casa ore pela tua família tenha paciência tenha paciência clame um pouco mais jejue um pouco mais eu vou pregar eu vou pregar mais assim pra não voltar mais vou ficar mais calmo que eles falam que eu sou brabo por aí outro dia outro dia uma moça falou assim eu não boto um vídeo mas eu não sei botar vídeo naquele negócio não sei não eu sei usar um whatsapp porque é de graça eu falo que todo mundo porque é de graça eu sei de graça tô lá na fila e eu me lembro que alguém postou uma mensagem em mim e uma moça comentou assim prega muito mas parece que tem a mesma mensagem eu falei olha bem aí eu cheguei em Cuiabá pra poder pregar e eu via lá falei irmã eu vi seu comentário eu não prego muito primeiro que pregar muito é quando a gente tem 4 horas pra pregar geralmente terminando 30 minutos 40 minutos então eu não prego muito segundo se eu tô repetindo a mensagem é porque o seu pecado não mudou é o mesmo parece que eu não falo né quem me vê acho que eu não tenho coragem porque na verdade funciona assim irmãos Deus me chamou como garçom pra servir a noiva e Deus não deixa a noiva sair de barriga vazia não Deus não Deus não deixa Deus tá falando com alguém aqui essa noite lute pelo teu casamento fecha seus olhos tenha mais paciência para de bater boca na sua casa seja mais submissa seja mais crente dá mais testemunho você pode ser melhor na machandaraia deixa de ser pirracenta deixa de ser chata na machandaraia para de pagar de patricinha pagar de gatinha vai dobrar o teu joelho vai orar pela tua casa vai orar pela tua família vai pedir a Deus misericórdia para de atirar a aliança do dedo para de fazer pirraça para de dormir de mal para de ficar brigando em casa tu és crente pra ser salva pra subir no arrebatamento te humilha Deus vai te dar vitória te humilha Deus vai virar teu cativeiro te humilha Deus exaltar a tua cabeça tchau tchau